Deus, tão me chamando Por que você não me chamou? Queria ver, cadê? Ai, 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 ai Ai, 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 e agora? Eu pensei que você não tivesse ligado Uhuuu Uhuuu Deu certo Eu vou terminar de lavar a pia Eu acho que eu vou bem fritar um ovo pra comer comida Porque não vou esperar a carne não Descongelar, e descongelar no microondas Eu não gosto, você vai deixar ligado ou não? Vai desligar de volta? Olha lá, o papai ligou a televisão, ele fica assim É igual uma estátua, ó, paralisado, ó Olha lá Tô vendo ali, ó Sofia do Leme, parece festa em Roma Like faces on a screen But you never care for each other Screen light, screen light Yeah, it won't even matter in the end Yeah, I don't have time for pretending something Yeah, I don't have time for pretending something Oh, wow Like faces on a screen But you never care for each other Screen light, screen light Screen light Screen light Opa Cheguei Opa Cheguei Opa Cheguei Que essa aqui que é uma barata Ah, é ela? Uma fita isolante Uma fita isolante Uma fita isolante E aí você vai Hum, ele já não vai aparecer mais Olha só Que singelo Fala aí, filho Amor, não quero que você gaste dinheiro Porque Coisa assim, besteira de comer Pra gente economizar E também Porque aí a gente Ó, tem mais um cabra cheirinho aqui Hum, café Esse daqui de café É uma delicinha Ó Da Cacau Show E essa daqui é o que? Milk shake de morango Não tinha de Nutella, não? Tinha, mas eu peguei Ah, querido Querido Não vou reclamar, né? Não era pra ter pegado nenhum, então, né? Não vou reclamar Suspresa Vamos ver Ai, gente, ó Cacau Show arrasa, né? Não, olha Que é louco que dá, viu? Comprar tudo pra você, sabe? Eu vou dar, eu vou dar Eu vou dar isso e muito mais Nossa, muito bom Muito Hum Cremoso, que delícia Ó Hum 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 Eu amei, ficou lindo, ficou incrível, ficou maravilhoso Eu gostei, preciosa Deu uma coisinha mais tranquila Porque tava feio aquele bocal Agora eu preciso, preciso trocar esse Eu preciso trocar esse aqui Questão de honra, entendeu? Já limpei a casa quase toda, só faltou o meu quarto, cara E passar pano em tudo, porque eu quero passar um pano geral Agora o papai vai colocar o nosso varão, digamos assim Que a gente coloca, ó E eu vou pegar a cortina E eu não consigo parar de pensar em comprar logo outro desse Pra poder colocar aqui no quarto das crianças e no meu quarto Eu vou providenciar Você verá, veste Vai ficar tão lindo, cara Aí o Ney falou pra mim Você vai guardar o bocal pra poder colocar de volta Quando a gente, se a gente for mudar, né? De casa Eu guardei tudo, preciosa, pra pôr Porque eu não sei se o dono iria querer, sabe? Tipo, que trocasse Não sei, tá bem melhor, tá? Mas, né? É o gosto de cada um Quem, às vezes tem gente que tem casas, assim, antigas Há muito tempo Aí pertence a avô, avó, bisavó, tataravô E não quer mudar muita coisa Que é mais ou menos o caso daqui Mais ou menos Vou ver também se eu consigo cortar esse espelho aqui Porque você lembra que tá quebrado? Lembra que Que aqui, ó Tem um monte de coisa da xinha aqui de caixa Mas aqui tá quebrado Esse daqui é tinta, ó Eu passei uma tintinha aqui, ó Aqui é espelho, ó Aqui não é a parede Aqui é a parede, ó Porque eu passei tinta aqui, ó Só pra disfarçar Porque caiu, ó Essa parte aqui do espelho caiu E aí eu vou tentar cortar esse espelho Porque eu comprei um negócio próprio de cortar Só que eu vi que tinha que colocar um produto Dentro do estilete que corta o espelho Querosene Ah, é um negócio assim Eu vou pesquisar pra ver se eu consigo sem isso Só passando lá o negócio pra poder cortar E você lembra também que esse daqui tá quebrado, ó É... Porque a Jade derrubou o meu tripé E ele caiu de lá Pá E deitou aqui Graças a Deus não funcionava o meu computador Mas eu vou fazer esse corte aqui também no espelho Pra deixar ele Como que eu posso explicar? Menorzinho, sabe? Aí eu vou passar aqui assim o corte pra ele ficar menorzinho E aí a gente termina de ajeitar o quarto E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ele falou que tem... Ela falou que tem que colocar até começar a pingar. Aperta assim, aperta. Assim, ó. Só encosta na mão. Tá pingando? Não, não passa a mão assim, não. É pra apertar. O cara apertou na mão. É pra apertar mesmo, assim. Não, amor. Apertar, pra afundar. Agora foi, calma. Calma, Jo. E aí a gente vai tentar cortar... Tá me acelerando, Jo? Isso funciona nessa cama. Tô fora. Tá doida. Tá doida. Você lembra desse cheiro assim? Eu não. Não? Caiu tudo aqui na mesa que eu já limpei. E aí, ó. Colocou aqui um pouquinho aqui dentro. E a gente vai cortar o vidro. É bem baratinho esse cortador de vídeo. Acho que eu paguei uns 12 reais. Por aí. Foi bem baratinho. O papai pegou essa madeira pra servir de referência, sabe? Pra poder deixar o mais retinho possível. Fica com você não. Você fecha. Ó. É só passar. A moça só passou no vídeo. Cortou? É porque o espelho tá na parede, né? Não tá deitado pra poder sair o líquido, né? Não, tá saindo não, mano. Mas agora... Não, passa de ponta a ponta nesse bico aí, ó. Só pra fazer o teste. Faz força. Ah, tá. Tá? E agora dá uma quebradinha. Pega e dá uma quebradinha assim pra ver se solta. Não, amor. Não faz isso. Pelo amor de Deus. Pega aí. Dá pra pegar? Seu dedo grosso entra aí? Vai, vida. Já tá quebrada essa parte. Ai, que agonia esse barulho. Enfia esse negocinho aí mesmo atrás pra só ver se vai. Não quer tirar ele aqui? É rapidinho. Chega. Não quero, não. Preciosa. Não deu. A gente teve que colocar aqui. Mas olha, onde ele passou aqui forte, ó. Ele destacou aqui, ó. E saiu, ó. Retinho, ó. Pra mim tá reto. Pra mim tá. Aí tá... Tá, tá... Ah, não importa. Se ficar assim aqui, já tô feliz. Só não gosto desse espelho quebrado. Aí a gente colocou aqui na mesa pra poder cortar melhor, sabe? Ai, eu nem quero medir. Ele quer isso, ele quer aquilo. Vamos, meu amigo, eu tenho que cozinhar. Perfeito. Tem lá, aqui, ó. Mas enfim. Era bom uma canetinha aqui. É canetinha. Bu! Agora é assim ou assim? Ai, não é. É assim. Passa dos dois lados pra você ficar na dúvida. Mas dá uma apertadinha, tá? Mas aperta, tá? Pra ficar bem marcadinho. Passa de novo. Nossa, tá escutando barulho. Que barulho é esse? Não põe muita força aí pra quebrar não, tá, vida? Passa de novo. É que o negócio virou pra cá. Não ficou reto, não? Nossa, vida. Que torto. Até eu que não sei bem dessas coisas. Tô achando torto. Ó lá. Vai passar mais? Se você quiser subir um pouquinho, só pra passar mais forte, você que sabe. É, o cara colocava na beirada, assim, pra poder quebrar. Pra baixo? Pra cima. Pra baixo. Quebrou outro lugar. Ah, mas não, só foi só um pedacinho. Acho que você tem que passar de novo. Passar mais forte. Passa de experiência. Deixa eu ver aqui. Acho que é... Vou passar aqui, então. Não, mais pra baixo, hein. Não vai comer meu espelho todo que eu paguei por centímetros. Só pra... Ainda tem a... Do penteadeira, ainda. Da penteadeira vai ter que ficar bem pequenininho, porque... Ele já não é grande, aí quebrou bem, assim, numa parte boa, pegou um pedação. Mas melhor do que ficar com coisa quebrada em casa, eu não aguento mais. Pra gente mudar, a gente tem que mudar o ambiente, já que... Já uma mudança pessoal é difícil, né? O ambiente é mais fácil. Eu quero um ambiente ok. Do mínimo. Ah, me ajuda aí. Me ajuda aí, papai. Bota força. Quer que eu ajude vocês? Ó, tem ovo. Ah, Fê, mas... Isso aqui... Dá medo, né? É muito distraído, né? Coralho. Não, não bato. Tô com medo. Pra baixo, vida. Yes! Eu ia falar pra você caprichar nos cantinhos, ó. Ó o medo, ó o medo. Calma, vai ficar tudo bem. Com o alicate ali na pontinha. Ficou perfeito. Ah, não, amor. Tá ótimo. Melhor do que tava. Já não considero mais um espelho quebrado. Passa bem assim aí, aí tira com o alicate as pontinhas. Tipo? Morro do que Manda. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fiz um pão, tá? Fiz um pãozinho, fiz um bolo de flocão. Sabe o flocão? Eu fiz um bolo de flocão. E eu preciso arrumar meu quarto, mas eu vou deixar pra depois. E eu coloquei aqui. Gente, eu vou deixar a receita aqui embaixo no box de informação. Ah, mas você fala que deixe e você nunca deixou. Eu deixo em outros vídeos que eu já mostrei. Mas eu vou deixar nesse sim. Passei uma manteiguinha. Esse pãozinho. Derrete na boca. É macio. É muito gostoso. Se você seguir a receita certinha, não tem erro. Porque se eu faço, minha filha, ela também consegue fazer. Rende bastante. E o Gael falou assim pra mim. Mamãe, você tá parecendo a mulher de antigamente. Porque eu faço pão, eu faço bolo. Comida, eu faço tudo. Mas isso é uma estratégia minha e do Ney. Porque é mais saudável do que comprar fora. Você sabe os ingredientes que você tá colocando ali dentro. Não tem aquele tanto de conservantes e tudo mais. Mas nem é tanto por isso. Porque tudo que eu mais quero é pegar esse pãozinho aqui. E rechear com cebola e calabresa. Nossa, que deve ficar bom demais. Perfeito. Ou, nossa, mais saudável, mais saudável. É porque eu gosto de calabresa. Mas saudável, saudável mesmo. Pegar esse pãozinho aqui e rechear com frango. Nossa. Um frango bem molhadinho assim deve ficar muito perfeito. Porque combina. Eu amei o espelho. Só que o espelho aqui do quarto, eu achei que ficou tão pequeno da minha penteadeira. Ó. Eu comecei cortando. Ai, eu cortei. Ficou torto. Aí eu falei, não, vou deixar o papai cortar. Ele cortou, tá vendo? E ficou muito pequenininho. Mas eu gostei. Tá bonitinho, né? O que você acha? Dá pra disfarçar, né? Ok. Só que aí, eu esqueci de um detalhe. Quando eu pintei a parede daqui da casa, eu não tirei do lugar o espelho, por exemplo. Eu pintei em volta do espelho. E se você for reparar aqui, ó. Tá com a marca aqui, ó. Quadradinha assim, certinho. Tá vendo? Do espelho. O mesmo aconteceu com esse espelho aqui. Do coisinha. Mas tá tudo bem, amiga. Não pode achar que o meu espelho não tá quebrado mais. Olha o bolo. Bolo de foco e de milho. Vou deixar a receita dos dois aqui embaixo, tá? Mas olha o espelho aqui da frente pra você ver. Ficou perfeito. Lembra que tava quebrado ali, ó? E tinha um bico? Vou passar pano aqui, porque tá tudo sujo, cheio de poeira. Ficou perfeito.